Olá, eu sou Júnior Souza, sou coach de liderança com mais uma dica de alta performance para você. E a dica de hoje, ela é bem simples. Ao longo desse tempo trabalhando como coach aqui na Acordar Desenvolvimento Humano, nós temos a oportunidade de dar treinamentos em algumas empresas e mais. Aqui nós temos um dos nossos valores é viver apaixonado por aquilo que a gente faz. E nós temos a oportunidade de escolher algumas empresas as quais trabalhar. E dentro dessas empresas que nós somos apaixonados em trabalhar, está uma empresa multinacional na área de farmacêutica. E lá eu aprendi algo muito importante que eu quero compartilhar com você. Nós estávamos dando um treinamento e uma das pessoas disse assim, que no primeiro, na entrevista que ela teve, a pessoa que entrevistou ela, disse o seguinte, qual é o comportamento que você tem que vai fazer você estar aqui dentro da empresa? E naquele momento ele se questionou assim, cara, mas como sim? Eu sou ex-militar, estou vindo para o mercado, na área química, e qual o comportamento? Eu pensei que eu ia precisar de coisas técnicas. A dica de hoje, nesse vídeo, é a seguinte, tenha um comportamento que vai fazer você se tornar um líder mais eficaz, mais eficiente. E quando eu falo de comportamento, está ligado sim ao mundo corporativo, mas e na sua vida? Qual é o comportamento que você tem que vai mostrar que as pessoas podem confiar em você? que as pessoas possam pedir as coisas para você? Que as pessoas vão se inspirar em você? Enfim, qual é o comportamento que vai fazer com que você deixe um legado para as pessoas que se inspiram em você? Ter o comportamento é muito importante, ele é fundamental para que a habilidade técnica chegue até você e que você possa expandir tecnicamente. Também dentro desse grupo, recentemente, dando um treinamento em uma outra unidade deles, acompanhando alguns estagiários, ao final de cada treinamento com os estagiários, uma pessoa que começou a estagiária vai lá e dá o seu depoimento também. E recentemente, eu estava em outra unidade, e ao final desse treinamento, chegou uma pessoa que disse o seguinte, quando eu entrei aqui dentro desse grupo, eu pensava que eu fosse ficar só na área da qualidade, mas aos poucos, aos poucos, o RH foi me instigando, me estimulando, me mostrando possibilidades, e eu fui me desenvolvendo, estudando, e eu percebi que eu tinha o comportamento do crescimento, conhecimento, o comportamento que ia me levar a outros níveis dentro dessa corporação. Tenha um comportamento. E aí você deve estar se perguntando, Júlio, mas e aí, como é que eu descubro qual o comportamento? Quando você se autoconhece, se autodesenvolve, quando você busca o autoconhecimento, você sabe das suas forças e de qual comportamento você precisa ter para evoluir. Espero que você tenha gostado da dica de hoje, e se você gostou dessa dica, e ela fizer sentido para você, deixe um like aqui embaixo, nesse post, nesse vídeo, e eu gostaria de te pedir uma coisa a mais, assim ó. Se você conhece um amigo, que essa informação é importante para ele, marque o nome dele aqui embaixo também, compartilhe com ele, para que você possa mostrar que você tem o comportamento de um líder. Um grande abraço, a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!